suspeito de montar um laboratório para plantar maconha. O Sander Kelsey está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Alterosa desta quinta-feira e tem mais informações. Boa noite, Sander. Boa noite, Rafael. Boa noite também a todos. Essa ocorrência foi registrada no bairro Novo Horizonte, em Lavras, e numa casa, num laboratório para cultivo das drogas, segundo a polícia militar. Ainda segundo as informações dos militares, esse endereço foi encontrado depois de uma denúncia anônima que informou que o local era usado como laboratório para o cultivo dessa maconha. Ainda segundo a polícia, o dono dos materiais, um jovem de apenas 23 anos, ele, ao perceber a aproximação dos militares, tentou fugir, mas foi preso e encaminhado para a delegacia junto com esses materiais que foram apreendidos. Pés de maconha em vasos, luzes usadas para o cultivo das plantas, dinheiro, porção de cocaína e até mesmo munição. Rafael. Obrigado, Sander. Olha que audácia, né?